Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu queria agora ter um pouco de vergonha na minha cara Pra mim foi curar mais e te recusar bem mais Deixa de ser o amarionete que você sempre controla Promete-me a suir, mas sempre me trola Já nem me lembro quantas vezes promete tirar você da minha vida Mas não faça de tentativa mal sucedida É que a sua cama é o lugar perfeito pra uma recaída Bem que eu queria te tirar do meu caminho e focar em outros planos Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Me colocar o próprio em primeiro lugar e deixar de ser tão insana Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Eu queria agora ter um pouco de vergonha na minha cara Pra me segurar mais e te recusar bem mais Deixa de ser o amarionete que você sempre controla Promete-me a suir, mas sempre me trola Já nem me lembro quantas vezes promete tirar você da minha vida Mas não faça de tentativa mal sucedida É que a sua cama é o lugar perfeito pra uma recaída Bem que eu queria te tirar do meu caminho e focar em outros planos Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Me colocar em primeiro lugar e deixar de ser tão insana Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo E esse eu te amo tá faltando, entra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar Eu desaprendo Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye bye Não te quero mais E se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye bye Não te quero mais E esse eu te amo tá faltando letra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar Eu desaprendi a te amar Eu desaprendi a te amar Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye bye Não te quero mais E olha só o que você fez com o nosso amor E conseguiu E conseguiu em pouco Destruir relacionamento Do nada E esse nada agora é você na minha vida Mas só de ir embora que pra mim Você não faz falta E você mudou Então de repente Deixou de lado Deixou de lado E se o amor da gente Você mudou Foi pra pior E deixou de dar assistência E acabou ficando só E eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar E olha só o que você fez com o nosso amor E conseguiu E conseguiu em pouco Destruir relacionamento Do nada E esse nada agora é você na minha vida Mas só de ir embora que pra mim Se não faz falta E você mudou E tão de repente Deixou de lado E esfriou O amor da gente Você mudou Foi pra pior E deixou de dar assistência E acabou ficando só E eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar E como a Ciele Siqueira Vamos a rápido intervalo E voltamos já com mais música Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Fala galera Eu sou o Douglas do Acordeão Passando aqui pra agradecer Sertão TV Essa emissora que dá oportunidade A todos os artistas da região Forte abraço Sertão TV Feita para você Sertão TV Sertão TV Feita para você SM Publicidade O seu estúdio de áudio e vídeo Fortalecendo a comunicação Com criatividade e inovação Vídeos para YouTube E redes sociais Campanhas para TV Videoclipes Vídeos institucionais Documentários Cobertura de eventos Produção de programas Vinhetas Spots Composição e gravação de músicas E jingles Seja SM Fique com a SM O meu Ceará tem a luz Tem a força e energia Tem a garra, a criatividade E o suor do trabalho Noite e dia É assim meu Ceará Que até dá orgulho de falar Avançando juntos O Estado só cresce O trabalho não pode parar Avança, Ceará A gente tá junto Movendo a economia pra frente A gente tá junto Inovando pra ser diferente A gente tá junto Mais veloz e mais experiente Porque o meu Ceará Avança com a gente A gente tá junto Fazendo um futuro presente A gente tá junto A gente tá junto Mais incluso e mais eficiente Porque o meu Ceará Avança com a gente Governo do Ceará Avançando juntos O trabalho não para Estamos de volta Para mais um bloco Vamos de músicas antigas Eu fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo de querubi Meu segredo Guardar só pra mim Meu amor mais louco Até de tentar uma Pissão venhada pra gente Linar Criança pra gente adorar No sufoco E você não gosta Mais de mim Vem dizer que eu não soube Dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva Um barco sofredor Meu baião Meu baião Coração Arranqueço todo meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranqueço todo meu peito Pra eu não chorar Eu comei sururu Camarão Fim da cidade Caju Da ciúbe Até maracatu Pra te fazer feliz Eu fui até Natal Sabado Paraíba Acabar Em Belém Você quase passou Mar E eu te vi Seri E você não gosta Mais de mim Vem dizer que eu não soube Dar amor E acha que a vida É mesmo assim Cada um leva Um barco sofredor Meu baião Coração Coração Arranqueço todo meu peito Pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração Arranqueço todo meu peito Pra eu não chorar Não preciso de amor Eu preciso é ser amada O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás do monte Não clareia a minha estrada Não clareia a minha estrada Mas eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Coração Coração Que é além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás do monte Não clareia a minha estrada Mas eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia Sem cama vazia Sem cama vazia No amanhecer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia Melhor assim Melhor assim Eu não faço amor Eu não faço amor Não sai Melhor me esquecer Melhor me esquecer Eu não volto atrás Você não soube entender meus apelos Rapaz Apaixonadamente Sonho 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 Eu não faço amor Eu não faço amor Eu não faço amor Melhor me esquecer Melhor me esquecer Eu não volto atrás Pelo amor Baby eu juro Eu não faço amor Eu não faço amor Eu não faço amor Eu não faço amor Sertão TV. A nossa TV. Sempre perto de você. Fala, meus amores. Eu sou o Júnior Gomes e eu estou passando para dizer para vocês que eu estou muito feliz de também fazer parte da programação da Sertão TV. Sertão TV. Feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Sua Brisanet conecta você com a internet 100% fibra ótica de 400 mega mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. Brisanet. Conectada com você. No supermercado JV. Toda segunda, terça e quarta. Até dia de economizar com o Festival de Frutas e Verduras. Você enche o carrinho. Mais ofertas, mais economia. Frutas e verduras selecionadas e fresquinhas. Supermercado JV. Uma economia para você. Sistema maior de comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Nossa arte, cultura e nossa gente. Vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o Sertão. Bem-vindos ao Sertão. Para ser do Ceará. www.sertãoparacerdoceará.com.br Conheça e encante-se. Música Estamos de volta com mais um bloco. Vamos de música! Vim com a Ciela e Siqueira! Tô com saudade De beijar o meu setor e fazer um amor nível rádio Eu tô com saudade Mas eu aposto você talenta Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Sinta danada Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível rádio Eu tô com saudade Mas eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta da nada, senta da nada Chegando mais uma música E hoje eu fiz amor chorando Imaginava quem tanto amei Pensei que eu já tinha superado Mas recebi que me enganei Um beijo na boca não excita Um toque na pele não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Eu pensei que já tinha superado Mas recebi que me enganei Beijo na boca não excita Toque na pele não arrepia Toque na pele não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração me odeia Te ama Te ama Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Vamos com mais sucesso! E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você correndo atrás depois que a fila doou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Oi, fica tranquila Eu tô mais certo do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Mas eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô E eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Mas eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô E eu tô aí, na sua mente, sem deixar você dormir E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Mas olha, você corre na trá, depois que a fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Mas fica tranquila, eu tô mais certo do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, e eu tô aí Na sua mente, sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, e eu tô aí Na sua mente, sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, mas eu tô aí Na sua mente, sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, e eu tô aí Na sua mente, sem deixar você dormir Na sua mente, sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, mas eu tô aí Na sua mente, sem deixar você dormir Mas eu tô aí Na sua mente, sem deixar você dormir Vamos corra mais sucesso Sol! Música Mas sabe por que não saiu da tua mente? É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Olha com ele, só faz a voz em meio à boca Comigo é love a noite toda Sai embora querendo ficar Oi, tu gosta mesmo do perigo e me encontrar Assume logo que eu sou o problema que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o problema que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Sabe por que não saiu da tua mente? É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Olha com ele, só faz a voz em meio à boca Comigo é love a noite toda Sai embora querendo ficar Oi, tu gosta mesmo do perigo e me encontrar Assume logo que eu sou o problema que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o problema que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o problema que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o problema que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Vamos para o rápido intervalo Voltamos já com mais música Vem com a Cielo Siqueira Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você Fala minha galerinha, eu sou o Anderson Araújo Vocalista do forró Mastruz com Leite E eu também estou juntinho com a galera da Sertão TV Sertão TV, feita para você Gratidão É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil E esse prêmio não é só nosso É seu também Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês Que acreditam no nosso trabalho É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana Conectando você com o que há de mais importante na sua vida Por isso, comemore com a gente Você também faz parte dessa conquista Brisanet Conectada com você Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil Sertão TV Feita para você A COCALC possui a missão de garantir a fabricação de calçados e acessórios De forma competitiva, com excelência e responsabilidade socioambiental Buscando a satisfação dos seus clientes e colaboradores A cada dia, se consolida com o uso de práticas sustentáveis E com valores dedicados à responsabilidade social Sua expansão e a busca de novos mercados A transformam em um grande polo industrial no meio do sertão Essa é a COCALC, uma empresa da gente A COCALC, uma empresa da 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 Volta para o nosso quarto e último bloco. Gente, como todos os artistas, escreve aqui. Hoje eu também vou deixar minha assinaturazinha, né? Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Que todo o tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir, vai falar que não Amor é assim, o ar contra a mão E você vai passar, então fique assim Eu fico vendo aos poucos se afastar de mim Porque eu vou ter que sentimento passou Não está aqui, porque acabou, amor O mundo vai cobrar, você vai devolver Todo o tempo que eu perdi esperando você Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Que todo o tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir, vai falar que não Amor é assim, o ar contra a mão Você vai passar, então fique assim Eu fico vendo aos poucos se afastar de mim Porque você vai rir, vai falar que não está aqui O que acabou, amor O mundo vai cobrar, você vai devolver Todo o tempo que eu perdi esperando você Vai se lembrar demais que o dia foi meu sonho Mas o sofrimento faz a gente acabar acordando Você é que sentimento passou Não está aqui, porque acabou, amor O mundo vai cobrar, você vai devolver Todo o tempo que eu perdi será no você Porque você é que sentimento passou Não está aqui, porque acabou, amor O mundo vai cobrar, você vai devolver Todo o tempo que eu perdi será no você Esperando você Esperando você Gente, eu queria agradecer a todos vocês Que estão acompanhando a gente E eu, né E eu queria dizer que Eu vou deixar aqui minhas redes sociais Pra se vocês precisarem de uma cantora Eu estou disponível, viu Meu Instagram é Marcele Siqueira Meu WhatsApp 889947386991 Bora mais de sucesso! E quem te vê Quem te dá like E não tá visualizando essa saudade Não tá visualizando essa saudade Mas eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá toando calma Nessa superação digital Mas é histórias sorrindo É histórias bebê Histórias dançando Olha que dorme chorando Olha que dorme chorando Mas é histórias sorrindo Histórias bebê Histórias dançando Olha que dorme chorando E dorme chorando Mas e ainda acaba me ligando Mas e ainda acaba me ligando Bora Roberto Matos! E quem te vê Quem te dá like E não tá visualizando essa saudade Não tá visualizando essa saudade Mas eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Mas não vai me esquecer, aceita Você tá toando calma Nessa superação digital Mas é histórias sorrindo Histórias bebê Histórias dançando Olha que dorme chorando Olha que dorme chorando Mas é histórias sorrindo Histórias bebê Histórias dançando Olha que dorme chorando E é histórias sorrindo Histórias bebê Histórias dançando Olha que dorme chorando Olha que dorme chorando E é histórias sorrindo Histórias bebê Histórias dançando Olha que dorme chorando E tá chorando Mas e ainda acaba me ligando Vem com a CEL e Siqueira Mas e ainda acaba me ligando Para encerrar agora eu vou cantar mais um sucesso E obrigado a todos que me acompanham até aqui E eu confiei em Ti E me entreguei Mais um que imaginei E me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração E nem que eu chore o oceano Eu não volto mais não É valorização Ou vai tomar vergonha e ver se tu cresce Não quero criança, eu quero a mulher que prece Ou a mulher que prece Ou vai tomar vergonha e ver se tu cresce E o meu coração Ele não te merece Me faz um favor E vê se desaparece E eu confiei em Ti E me entreguei Mais um que imaginei Que me traia tão fácil Que me traia tão fácil E não teve pena Nem consideração Ao meu coração E nem que eu chore o oceano Eu não volto mais não É valorização É valorização E como assim ele se queira Me faz um favor E vê se desaparece É valorização É valorização É valorização É valorização